Com o Autódromo de Interlagos reaberto, a Porsche retoma as atividades e o campeonato volta no próximo final de semana. Olha só! Desde a liberação das atividades no Autódromo de Interlagos pelas autoridades paulistas, os carros de corrida da maior categoria de Gran Turismo da América Latina têm data e local para voltar a competir. A segunda etapa da Porsche Cup está marcada para o dia 15 de agosto em Interlagos, com corridas tanto da Carreira Cup quanto da GT3 Cup. A data já constava do calendário 2020 da categoria antes de a pandemia paralisar as atividades do esporte a motor brasileiro. O protocolo de segurança para a realização da etapa será posteriormente informado após o devido alinhamento com as autoridades desportivas e sanitárias competentes. A Porsche Cup foi a única categoria que conseguiu realizar uma etapa no Brasil antes da quarentena, ainda no mês de março, quando não tinha sido decretada a quarentena. Naquela oportunidade, Miguel Paludo e Alceu Feldman foram os vencedores das corridas da Carreira Cup. Já pela GT3 Cup, as vitórias ficaram com Uru Batam Jr. e Nelson Marcondes. Pelas classes Esporte, Rodrigo Melo e Rodolfo Toni venceram na 4.0, enquanto a Eman Darvick e Nelson Marcondes prevaleceram na 3.8. Agora, esperar a volta do ronco dos belos motores da categoria e saber quem vai brilhar nesse retorno das atividades de uma das principais categorias de Gran Turismo da América Latina. No cronograma, divulgado pelos organizadores, as disputas começam às 11h15 da manhã, com a primeira corrida da Porsche GT3 Cup, seguida pela corrida inicial da Carreira Cup. No período da tarde, a partir das 2h15min, acontece a segunda corrida da GT3 Cup, seguida pela última corrida da Carreira Cup. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti